No frio do inverno eu te encontrei Na troca de olhares me apaixonei Na primavera linda se desabrochou Um sentimento forte nos aproximou No calor do verão muito arrebatado Juramos para sempre nosso eterno amor O que fazer agora tudo terminou Não dá pra reparar o vazio que ficou Tentei mudar meu mundo pra sobreviver Mas sei que agora é tarde pra te esquecer Momentos de silêncio e muita solidão Recordo com saudades da nossa paixão Te quero aqui comigo cada dia a mais Pois sei que te esquecer não poderei jamais Relembro do outono e tudo que passou Juramos para sempre nosso eterno amor O que fazer agora tudo terminou Não dá pra reparar o vazio que ficou Tentei mudar meu mundo pra sobreviver Mas sei que agora é tarde pra te esquecer O que fazer agora tudo terminou Não dá pra reparar o vazio que ficou Não dá pra reparar o vazio que ficou Tentei mudar meu mundo pra sobreviver Mas sei que agora é tarde pra te esquecer Pra te esquecer Pra te esquecer Eita coisa boa Mas essa mulher canta bonita hein senhor Muito doente Muito legal A minha mãe e filha Não tem que esperar outra coisa Canta muito bonito Eu quero mandar essa moda dela Pro nosso amigo José Barbosa Lá do Rio de Janeiro Curtindo o programa Acerta em festa Já que eu falei no Rio de Janeiro Eu não posso esquecer De falar Nosso amigo Jota Bosco Ele que tem o programa lá Sentado na mesa Alô Jota Bosco Todas as pessoas aí Que faz parte da sua equipe O nosso carinhoso abraço Programa sentado na mesa É um grande sucesso em todo o Brasil Vamos agradecer Todas as pessoas Que participaram do nosso programa Você que curtiu o nosso programa Você que viu a nossa programação Você que é violeiro Que vai mandar uma música pra nós No nosso zap 999-717610 Você vai gravar ao vivo Com o celular deitado Na horizontal E vai mandar pra nós Nesse zap Tá bom? O programa Acerta em festa Está chegando ao final E nós queremos agradecer Todos vocês Deixar o nosso carinho Um abraço E trazer pra fechar O programa de hoje O nosso saudoso amigo Manuelzinho com Jota Domingo Deixa cair de vinho Tchau gente Até a semana que vem